A velha guarda da atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro veio pela primeira vez ao Carnaval de Guxupé. 24 ritmistas da Estação Primeira de Mangueira cantaram os grandes sambas vencedores da escola. Mesmo se apresentando no interior, a velha guarda estará presente no desfile de agremiação na Marquês de Sapucaí. Eu sou produtor executivo da velha guarda da Mangueira, que é o grupo que viaja pelo Brasil representando a nossa escola, cantando os sambas na nossa escola. Nós viemos ontem de São Lourenço, chegamos hoje aqui de manhã, estamos fazendo o show agora. Vamos voltar para o Rio porque na madrugada de amanhã para terça-feira, hoje, segunda para terça, a Mangueira vai desfilar e nós temos que estar lá para poder lutar pelo bicampeonato. Sempre na expectativa de fazer mais um excelente desfile e que a gente possa ganhar o título. Essa é a nossa única expectativa. Os grandes baluartes do samba carioca estavam presentes em Guxupé. Escolha certeira para o Carnaval da cidade, que faz homenagem ao centenário do samba. Como outras agremiações, Mara Mangueira deu uma contribuição muito importante para construir essa história do centenário do samba. Puxando lá atrás Cartola, Nelson Cavaquinho, Jorge Zagaia, muitos outros compositores que talvez não sejam de grande conhecimento do público, mas que deixaram obras que sustentaram essa raiz para que o samba chegasse aos 100 anos. E participar de um carnaval homenageando os 100 anos de samba é sempre uma coisa maravilhosa, principalmente com a Mangueira. O show da Velha Guarda agradou os foliões que estavam presentes. A alegria da população foram os sambistas e as passistas que agitaram o público. Eu já conheço, gosto, adorei, achei que foi a melhor noite até agora. Muito, mas muito bom, o show espetacular. A Velha Guarda hoje recorda as coisas boas do passado, nos anos 70, 60. E os jovens de hoje, me apreciaram a Velha Guarda como a história do Brasil, a história da música, a história da coisa boa. E os jovens de hoje, me apreciaram a Velha Guarda, nos anos 80, 60.